Hum, esse vídeo é pra você, você que já brigou com uma vizinha, já brigou com um ex-amigo, bom, e não sabe como resolver, ou você que adora uma baixaria, confira nesse vídeo 20 famosos que, digamos, não são muito amigos, ou quem sabe que se odeiam mesmo. Quer saber tudo e um pouco mais? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, famosos que se odeiam, parte 1, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por uma treta que tá fresquinha na memória do público brasileiro. Começar por Tonha Fontenelle e Juliette. Tonha disse dias atrás que esses paraíba que fazem sucesso, mal chegam no sucesso e já andam causando. Bom, ela se referiu ao DJ Ives, que é paraibano e que brigou com a esposa, mas muitos paraibanos, como Elba Ramalho, como Fly e como Juliette, não gostaram da frase da Tonha Fontenelle. Ela que se diz atriz, apresentadora e o público não conhece direito o trabalho dela, acabou sendo detonada por Juliette, que diz que ia passar por cima, com toda a sua cultura, em cima de Tonha Fontenelle. E acho que muita gente que nem é paraibano hoje também tá passando. Outra treta que faz muito sucesso, que já demorou muito tempo, quase 20 anos, é entre Denilson, ex-jogador da Seleção e do São Paulo, e o cantor Belo. Bom, Denilson comprou os direitos do grupo Soweto, mas assim que ele comprou, o Belo deixou a banda e até hoje tem uma dívida de cerca de 4 milhões de reais que o Belo, obrigado pela justiça, tá pagando. Mas Denilson cobrou muito, muito, muito tempo nas redes sociais e muita gente já tava até com vergonha dessa história. Quem deve, paga. Então chegou a hora, aparentemente, do Belo pagar. Você acompanhou essa treta e rendeu muito. Outra treta que também rendeu, e rendeu durante 13 anos, foi entre Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça Nossa, e o humorista Batoré. Bom, lá por volta de 2007, 2008, o Batoré acabou deixando a Praça Nossa e ele acusou nas redes sociais, para os veículos de imprensa, que a sua demissão ocorreu por conta do Carlos Alberto. Bom, eles trocaram muitas farpas, foi muita intriga, que durou 13 anos e aí, agora por volta de 2019, eles acabaram se entendendo no Domingo Legal e, aparentemente, a amizade voltou. O que não voltou foi o Batoré pra Praça Nossa, mas ele continua sendo um grande humorista. Já Felipe Neto e Silas Malafaia é uma intriga longa, longa, longa. O Silas Malafaia, acostumado a detonar tudo que ele não gosta, detonou a Disney e um beijo gay que tinha num filme já antigo da Disney. E aí, o Felipe Neto comprou a briga da Disney, anunciou o filme e disse, Tudo que o Silas Malafaia detonar, eu vou exaltar aqui no meu canal. Bom, quem não sabe, o Felipe Neto é um dos youtubers mais seguidos do mundo. Então, se o Silas Malafaia falar mal de você, o Felipe Neto vai te exaltar nas redes sociais dele e também no YouTube. Tem mais, tem Daniela Winitz vs. Léo Dias, um dos maiores fofoqueiros do Brasil. Disse em uma fofoca, tempos atrás que Daniela Winitz furou a fila de um aeroporto. Ela queria pegar um voo e se passou por grávida. Daniela Winitz foi à rede social e desmentiu o fofoqueiro. Léo Dias não gostou e foi lá detonar Daniela Winitz com casos antigos de ex-namorado. O André Gonçalves, que é marido, ator da Globo, ameaçou quebrar a cara do Léo Dias. Até hoje, eles não se entendem. Não convide para a mesma festa. Léo Dias, André Gonçalves e Daniela Winitz, que não vai dar certo. Quem você também não pode convidar para a mesma festa ou para o mesmo ambiente são as apresentadoras Flor e Lívia Andrade, do SBT. Bom, em 2017, elas participavam do jogo dos três pontinhos no programa Sílvio Santos. E Flor meio que insinuou que Lívia Andrade só conseguiu crescer na carreira porque teria feito alguns favores estranhos para o apresentador Sérgio Malandro. Lívia Andrade não deixou passar e disse que pegava muito feio para ela já uma senhora de idade ficar fazendo certas insinuações. Dizem que até hoje elas não se bicam no SBT, tanto que Flor chegou para o Fofocalizando e Lívia Andrade saiu. No mesmo Fofocalizando, já aconteceu uma treta enorme, também em 2017, entre Ludmilla e Mara, a maravilha. Bom, quando Ludmilla, convidada para o programa, chegou até o palco, Mara insinuou que a roupa dela estava um tanto brega, feia, não estava legal, que ela não cantava bem, Ludmilla não deixou passar e também disse que a Mara não cantava bem, sua roupa estava feia e as duas quase se pegaram no palco. Foi um tranxinchim, tanto quanto estranho. E muita gente detonou a Mara maravilha, já que estava recebendo alguém no programa que ela participava e quem recebe visita deve tratar bem. Algo mais sério aconteceu com o jornalista, o burista, apresentador Rafinha Bastos e Vanessa, filha do Zezé de Camargo, não do Luciano. Bom, é que durante o programa CQC da Band, alguns anos atrás, uma matéria rolou sobre a Vanessa e sua gravidez. O Rafinha, tentando fazer humor, disse que comeria não só a Vanessa, como o seu bebê. Isso mesmo, os dois. E rendeu justiça, a Vanessa acabou processando o Rafinha Bastos e ganhando cerca de 150 mil reais e ele acabou sendo demitido da Band. Até hoje, não para o Rafinha, mas para o público, essa é uma mancha na carreira do humorista e apresentador. Soninha, Abrão e Anitta não se dão bem já há muito tempo, desde que Larissa começou a fazer sucesso. Sônia disse em seu programa A Tarde é Sua que Anitta era um tanto quanto histérica e que plantava notícias na imprensa para aparecer. Anitta não deixou passar. Um dia depois, dando uma entrevista para uma rádio carioca, ela disse que Sônia Abrão, o máximo que conseguiu na vida, foi aparecer em um clipe da Pepe e Neném e entrevistar o Lindenberg, o assassino da Eloá, que ficou famoso em São Paulo. E Sônia Abrão e Anitta até hoje não se picam. Sônia diz que Anitta não é cantora e Anitta diz que Sônia não é jornalista. Agora, uma intriga que aparentemente terminou tudo bem antes do nosso apresentador Gugu falecer. Em 2012, o apresentador exibiu fotos antigas de Xuxa na revista Playboy em seu programa de TV, o que magoou a apresentadora. Sei que ela ficou chateada na época porque mostramos uma capa da revista dela na televisão e não sei se ela está chateada comigo até hoje. Bom, essa intriga entre Xuxa e Gugu durou quatro anos. Eles não se falavam de forma alguma, mas depois, enquanto ela trabalhava na Record, eles acabaram se encontrando no palco do programa do Gugu e se entendendo. Mas, infelizmente, parece que não terminou legal. E aí, gostou do nosso vídeo? Quer saber outras tretas de famosos? E não deixa já seu like, curte, comenta, compartilha. Quero ouvir a trilha sonora do bloco social. Segue aqui a gente na descrição. Aquele beijão. Tchau, tchau.